Mochila nas costas, radinho na cintura, ponés e pra trás, só caçando puta Mochila nas costas, radinho na cintura, ponés e pra trás, só caçando puta O Cristo tá cantando, eu pego a melodia, no vale de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacêutico desce, me chama de safado, puto cafajé Mochila nas costas, radinho na cintura, ponés e pra trás, só caçando puta Mochila nas costas, radinho na cintura, ponés e pra trás, só caçando puta Mochila nas costas, radinho na cintura, ponés e pra trás, só caçando puta Mochila nas costas, radinho na cintura, ponés e pra trás, só caçando puta Aqueço no cacete, fama seis de dez Me chama de safado, puto, carfogé Aqueço no cacete, fama seis de dez Me chama de safado, puto, carfogé Aqueço no cacete, fama seis de dez Me chama de safado, puto, carfogé Luxi, luxi lá nas costas, radinho na cintura Bonés e patrais Soca, 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 sano, puta Luxi lá nas costas, radinho na cintura Bonés e patrais, soca, sano, puta Soca, 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 sano, puta Soca, 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 sano, puta DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria Chegou ele, o brabo, DJ Brinim, PSOS Solta, solta a putaria Luxi lá nas costas, radinho na cintura Bonés e patrais, soca, sano, puta Luxi lá nas costas, radinho na cintura Bonés e patrais, soca, sano, puta Luxi lá nas costas, radinho na cintura Bonés e patrais, soca, sano, puta Luxi lá nas costas, radinho na cintura Luxi lá nas costas, radinho na cintura Bonés e patrais Bonés e patrais, soca, sano, puta Luxi lá nas costas, radinho na cintura Bonés e patrais, soca, 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 sano, puta Luxi lá nas costas, radinho na cintura Luxi lá nas costas, radinho na cintura Bonés e patrais, soca, sano, puta Toca, soca, 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 sar, puta Toca, soca, 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 sar, puta DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria Chegou ele, o brabo, DJ Brilho em PSOS Solta, solta a putaria